Eu acredito que trabalho é suor, é coragem, é sustento. Foi pensando assim que nós elaboramos diversos projetos de lei, como o Programa Jovem Empreendedor, o Judô Nota 10 e a Lei do Primeiro Emprego. É chegada a hora de passarmos por esse grande desafio. Agora, mais do que nunca, é preciso ter coragem para virar esse jogo. Por isso, no Dia do Trabalhador, trago aqui as minhas homenagens e o meu abraço a todos os trabalhadores sul-mato-grossenses.